Essa linda canção também embalou muitas histórias de amor, né Mirella? E os nossos fãs merecem, né? Porque eles adoram essa canção Vai no sentimento Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Pois tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta e louca Pra te amar Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo Mais viver Quando te conheci Eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor Que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Em nada sinto prazer Sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Eu te juro pra sempre Viver Mais viver